As pessoas voltaram a protestar nas ruas do Chile no início desta semana contra o presidente neoliberal e de extrema direita, Sebastián Pineda. A repressão dos protestos que ocorrem no país desde outubro do ano passado já deixou mais de 30 mortos, milhares de feridos e dezenas de milhares de presos. O presidente chileno tem sido pressionado a expandir a agenda de reformas sociais de seu governo. Entre as concessões está a possibilidade de ser promulgada uma nova Constituição. Um plebiscito sobre o tema foi marcado para o dia 26 de abril. E sobre o clima do país em relação a essa votação e pós a violenta repressão policial, eu conversei por Skype com o jornalista Gunter Alexander. O clima é de retomada porque aqui as férias são em fevereiro e março, agora começo de março é quando volta. É como no Brasil quando passa o carnaval, volta tudo. Então, o clima, por exemplo, nos comércios, está tudo... As vidraças estão protegidas com tapumes, com proteções. Os supermercados parecem uns verdadeiros... Parece que tem umas barricadas, os próprios donos do supermercado, protegendo o supermercado, com medo de depredação ou com medo, inclusive, de que aconteça como aconteceu no ano passado, que carabineiros organizavam saques. Também tinha pessoas que se aproveitavam das manifestações para saquear também. Então, está um clima de turbulência aqui, de ditadura, ditadura neoliberal, no sentido que é uma roupa de democracia, mas as práticas da ditadura. Aqui no Chile tem acontecido muitos cabildos, que são uma espécie de assembleias populares, em praças públicas, em casas, sindicatos, associações, é bem diversificado. E todas essas pautas, são numerosas pautas, a maioria de reivindicar mais direitos sociais, entre elas mais aposentadoria, saúde e educação de qualidade e gratuitas, diminuição do valor dos transportes, uma série de outras questões assim, tem sido debatida existencialmente. O que acontece é que a Constituição aqui do Chile foi feita na época da ditadura, do Pinochet. Então, não existem certas garantias e nem certos direitos na Constituição, como a gente tem no Brasil. Então, quando as pessoas começam a reivindicar isso, o pessoal aí mais do Pinheira, esse pessoal mais reacionário, eles vêm e falam, a Constituição não te dá isso. Então, por isso que o primeiro passo é mudar a Constituição do país.